Superior Tribunal de Justiça decide que prazo para cobrar depósitos do FGTS é de 30 anos se a ação foi proposta até 13 de novembro de 2019. Quando uma pessoa começa a trabalhar em um novo emprego, uma conta vinculada ao contrato de trabalho é aberta. No início de cada mês, os empregadores depositam o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Esse advogado explica que o FGTS também pode ser retirado em outras situações. O trabalhador também poderá sacar o FGTS em outras ocasiões. A mais comum é para aquisição da causa própria ou até mesmo para pagamento de financiamento habitacional. O saque também poderá ser realizado quando o trabalhador ou o seu dependente for acometido por alguma doença grave, como por exemplo o câncer, ou ainda quando for portador do HIV. Outra hipótese de saque é quando o titular da conta vinculada ao FGTS for maior de 70 anos. Esse direito garantido ao trabalhador nem sempre é cumprido e vira caso de justiça. No Amazonas, o Estado foi condenado pelo Tribunal de Justiça a pagar a uma servidora temporária verbas trabalhistas do período entre abril de 2010 e março de 2017, considerando a prescrição de 30 anos. O Estado recorreu ao Superior Tribunal de Justiça argumentando que o precedente do Supremo Tribunal Federal sobre prazo prescricional de valores não depositados no FGTS não se aplicaria às demandas que envolvem pessoas jurídicas de direito público, para as quais o tempo de prescrição seria de cinco anos. No STJ, a autora do voto que prevaleceu na primeira turma, ministra Regina Helena Costa, afirmou que a aplicação do precedente de tema 608, firmado pelo STF em repercussão geral, não se restringe aos litígios que envolvem pessoas jurídicas de direito privado, atingindo também demandas de cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Apesar do STF ter declarado a inconstitucionalidade das normas que previam prazo prescricional de 30 anos para ações relativas a valores não depositados no FGTS, a ministra explicou que houve modulação dos efeitos com o objetivo de resguardar a segurança jurídica. Assim, foi estabelecido o prazo de cinco anos para os casos em que a ausência de depósito do FGTS ocorreu após a data do julgamento da repercussão, em 13 de novembro de 2014. Para as hipóteses com prazo prescricional já em curso, deve ser aplicado o que ocorrer primeiro, 30 anos contados do termo inicial ou cinco anos a partir da decisão. Com base nessa orientação, a primeira turma do STJ estabeleceu que relativamente aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do STF, Se o ajuizamento da ação para receber parcelas vencidas do FGTS ocorreu até 13 de novembro de 2019, o trabalhador tem direito à prescrição de 30 anos. No caso apreciado, como o contrato de trabalho da autora teve início em 23 de abril de 2010, o prazo para o ajuizamento da ação com aplicação da prescrição trintenária terminaria só em 22 de abril de 2040. Assim, o colegiado negou o recurso do estado do Amazonas.